Estamos neste sábado mais tristes registrando o falecimento do padre Sebastião Cabral e ouvimos alguns fiéis a nossa equipe de reportagem a Thayla esteve durante a manhã com as imagens aí do segredo lá na paroquia São Cristóvão, onde aconteceu a despedida ao padre Sebastião Cabral de Vasconcelos depois do enterro no cemitério Saudades vamos ver a sequência da nossa reportagem, homenagem especial da Mix em cima do fato Muitos fiéis estão aqui no velório do padre Sebastião que está acontecendo hoje na igreja São Cristóvão Estamos com uma das fiéis que acompanhou muito a trajetória do padre Sebastião A senhora sempre frequentou aqui a igreja São Cristóvão? Ah sim, desde o dia que ele chegou até o dia de hoje Foram mais de 50 anos de caminhada juntos A senhora tem quantos anos hoje? Hoje eu estou com 60 E acompanha ele desde qual idade? Desde 11 anos, quando ele chegou sempre acompanhando, sempre aprendendo com ele sempre sendo orientada na minha vida tanto pessoal como na vida religiosa pelos ensinamentos dele Então ele foi assim, para mim a minha escola porque eu digo sempre que ele foi meu pai e meu mestre Então é muito difícil essa perda não só para mim, mas para todos que conheceram que acompanharam o seu trabalho a sua pastoral sobretudo sempre voltada para os pobres para a pessoa do carente para a pessoa do excluído Essa era a meta dele Fazer o seu trabalho de pastoral envolvendo todos os pobres de quem ele amava muito os pobres, os preferidos de Deus E sempre ele dizia do Evangelho de São Mateus as bem-aventuranças Bendito, né? Aquele que se envolve com a pessoa do pobre Eu tenho certeza que hoje ele está recebendo a coroa que ele conquistou aqui na terra Essa coroa que foi marcada pelo amor ao próximo Foram 48 anos de trabalho aqui à frente da Igreja São Cristóvão, né? Nesses 48 anos a senhora acompanhou de perto o trabalho dele Ah sim, com certeza E foi um trabalho, assim, bastante sério Um trabalho de encorajamento Um trabalho, assim, sempre na área social Esse era a grande meta dele A área social Tanto que ele fundou, né? O CREM, o Centro Nutricional O Gávea, que cuida dos menores Enfim, toda a promoção humana Onde estivesse, o padre Sebastião estava à frente E ele também marcou a trajetória pessoal da senhora? Com certeza Ele faz parte da minha família Porque ele participava da minha casa diariamente Nas refeições Então ele é uma pessoa da minha família Não tem como não dizer E os fiéis comentaram, inclusive, conosco Que a senhora era como uma mãe pra ele Que cuidava dele, né? Pois é Eu, assim, mais agora no final Eu fazia mais uma parte de enfermagem com ele Então é isso que marca muito E dói muito o coração Como vai ser agora sem o padre Sebastião? Olha, Deus sempre Ele dá o consolo e o conforto É seguir tudo o que ele ensinou E continuar Até o dia que a gente possa se encontrar Na eternidade E a senhora se casou aqui na Igreja São Cristóvão mesmo? Foi ele que celebrou o casamento? Como foi? Foi sim Foi meu casamento Batizada do meu filho Do meu neto Tudo o que se diz de religião Foi aqui Aos pés dele Então foi muito bonito a nossa caminhada Muito bonito Ele marcou, então, a trajetória da senhora? Com certeza Marcou e muito Porque eu vivi mais com ele Do que com o meu pai biológico Era como um pai pra senhora? Muito, muito Um pai e um mestre Muito bem Aí então a nossa homenagem Ouvindo fiéis Ouvindo as pessoas que passaram a paróquia São Cristóvão Durante este sábado Para Prestar Essa última homenagem Essa despedida ao padre Sebastião Cabral Da paróquia São Cristóvão Nesse momento está Ao lado de Deus